Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Carl Reuters foi um ator, diretor e jogador de futebol americano nascido nos Estados Unidos. Como ator, ficou famoso ao interpretar o boxeador Apollo Creed na série de filmes Rocky, um lutador, exibido de 1976 a 1985. Nasceu no dia 14 de janeiro de 1948, na cidade de New Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Faleceu em sua casa no dia 1º de fevereiro de 2024, na cidade de Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Aos 76 anos de idade, sua família divulgou um comunicado dizendo apenas que o ator morreu pacificamente durante o sono. A causa da sua morte não foi revelada. Carl casou três vezes e teve dois filhos com sua primeira esposa chamada Mary Ann. Tinha um metro e oitenta e oito de altura e pesava cem quilos. Manteve-se ativo como jogador de futebol americano de 1970 a 1974. E como ator, de 1973 a 2024. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Assim seja. Amém. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.